Olha, imagens impressionantes na tarde deste domingo na próxima Ronaldo Cunha Lima, aqui na cidade de Cajazeiras a gente vê uma vegetação pegando fogo, bastante fogo aqui na zona norte, na cidade de Cajazeiras, ao sertão da Paraíba infelizmente está uma modinha agora, muita gente querendo aparecer e infelizmente criminosamente colocando fogo aí em muitos locais então a polícia tem que estar atenta e a população contribuir denunciando as pessoas que estão fazendo isso eu acho que na verdade como está na mídia e muita gente quer aparecer começam a fazer aí criminosamente tocar fogo em muitas áreas inclusive próximas cidades então a população tem que contribuir denunciando essas pessoas e monitorando também para que evite esses incêndios que estão ocorrendo aí em São Paulo evite aqui no Nordeste brasileiro situação realmente bastante preocupante e vamos estar atentos e vamos lá